Fala rapaziada, Cris aqui pra mais um vídeo e mais um vídeo falando sobre o Way of the Hunter, galera. No último vídeo eu falei sobre a primeira gameplay que mostraram do jogo e ele foi um vídeo de prioridade, então eu deixei de falar de outros dois vídeos que eles soltaram, mas hoje a gente vai falar deles. E um dos vídeos é falando sobre as armas do jogo, tá? Provavelmente vão ser as armas iniciais. E o mais legal de tudo é que as armas realmente existem, tá pessoal? O nome delas é real, a marca é real. Eles estão fazendo isso em parceria com a Stire Arms. Que é uma marca de armas. Então, todas as armas que você usar no jogo, elas existem na vida real. Elas não precisaram ficar com outro nome pra não dar problema direito autoral, nada disso. Que é uma coisa que eu gostaria muito de ver no The Hunter Call of the Wild, né? Dentro do Hunting Simulator 2 a gente tem lá a Beretta também, que tem várias armas da Beretta. E aqui fizeram uma parceria com a Stire. Então, vai assistindo o vídeo aí que eu vou te mostrar as armas e também vou mostrar novos animais que eles apresentaram. E eu vou falar pra vocês, galera. Um dos animais me surpreendeu demais. Ele tá muito bonito. Então, assiste o vídeo até o final pra acompanhar as novas informações aí de Way of the Hunter. Tanca a vinheta e já voltamos. 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 Tanca a vinheta. Tanca a vinheta e já voltamos. Tanca a vinheta e já voltamos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Você acabou de ver o trailer aí rapaziada do pack de armas, provavelmente o pack inicial do jogo e sinceramente eu gostei demais. Eles apresentam ali um rifle camuflado e mais outros dois rifles e eu olhei no site dessa empresa de armas e esses rifles realmente estão lá presentes para compra ou para encomenda, não sei. E outra coisa que eu gostei bastante foi a importância que eles deram para esse tipo de conteúdo, fizeram um clipe bem legal falando das armas, mostrando elas, mostrando elas em game, não mostrou o tiro novamente. Que aí a gente fica sem ver a animação do animal quando toma o tiro, mas tudo bem. Provavelmente isso vai ser liberado num próximo trailer. O que eu posso dizer é que esse trailer agradou muito. Eles mostram ali a mira, tá uma mira bem legal também, né? Lembrando que essa mira aí não tá exagerada como em alguns jogos. Gostei bastante do que vi. Eles mostram detalhes ali do cano, detalhes da coronha, dá pra ver que a coronha de madeira é bem trabalhada e em cima ali o canho tem uma espécie de raiamento do lado de fora também, bem legal. Mostram ali bastante detalhes também da mira e no final eles apresentam as três armas em cima de uma mesa ali, bem legal. Eu quero ver mais essas armas, tomara que eles postem mais vídeos delas atirando, que é o que mais importa pra gente, né? Até agora não falaram de calibres, mas isso aí provavelmente eles vão dar detalhes antes do lançamento. E agora vamos passar pros animais, pessoal. Saiu um novo trailer de animais da Transilvânia, tá? Inclusive nesse trailer aparece animais que no outro vídeo eu falei que eles já divulgaram que teria, mas não tinha aparecido, né? Dessa vez alguns apareceram. Então, bora ver o trailer e depois eu comento com vocês. Transilvânia, tá? Transilvânia, tá? Transilvânia, tá? VEADO VERMELHO VEADO VERMELHO Na sequência veio o Muflão, o Muflão eu achei bem legal, a pelagem dele está bem diferente daquele lá do Call of the Wild, ele tem vários tons na pelagem ali, não é uma pelagem tão uniforme, o chifre não é tão grande né, não é tão exagerado, provavelmente alguns terão um chifre grande, outros não. E ele não tem uma mancha que fica preso só na barriga dele, a mancha dele se alastra para as costas também, diferente daquele do Call of the Wild, que eu acho que a mancha é mais restrita ali a parte da barriga, na lateral do animal. Logo na sequência do Muflão apareceu o lobo, que naquele outro trailer eu falei que não mostraram tão bem e acabei não gostando muito do que vi, mas aqui ele deu uma balançada de cabeça ali, deu para ver que a pelagem dele balançou, então está bem legal, tipo, deu para ver que está bem natural a movimentação do lobo. Naquele outro trailer eu não achei legal, já nesse eu achei, e na sequência a gente já tem as camursas né, que são animais simples, vamos dizer assim, não tem grandes galhadas nem nada, mas está bem feitinho, comparando com o Call of the Wild eu acho que está pau a pau ali, está bem legal. Outra coisa legal desse trailer é que eles não mostraram só animais tá pessoal, eles focaram em mostrar algumas paisagens para mostrar que o game está bonito, que o mapa está legal e isso realmente fez a diferença no trailer. E assim que eles estão mostrando a paisagem já mostram ali o texugo europeu, que ele eu tinha falado no outro vídeo, e agora ele apareceu, aparece ele fuçando ali numa montanha, está só arrancando uns capim ali para ver se acha uns bichos para ele comer, e na sequência aí sim passa uma raposinha vermelha de boa ali numa outra paisagem bem bonita, bem estilosa, uma casinha próxima a um lago, e tem também umas tabuas ali, está bem legal a vegetação. Não dá para ver tantos detalhes da raposa, mas já dá para ver a coloração e o brilho do pelo dela, vamos esperar por mais detalhes, e daí rapaziada, na sequência vem ele, o gamo, e na minha opinião esse gamo está mais bonito do que o Call of the Wild, a cor dele está mais viva, está com uns tons de marrons bem da hora ali, e a galhada dele, se você olhar o chifre dele ali, você vê que as pontas estão bem definidas, e além daquela que a gente costuma chamar de panela, aquela galhada dele, tem outras pontas saindo, está bem bonito mesmo, o gamo está excepcional, galera, não tenho o que falar do gamo desse jogo. A gente não tem essas galhadas, esse naipe aí lá no Call of the Wild, ele é mais uma galhada uniformezinha, que tem umas pontas saindo por baixo ali, achei bem legal. Na sequência vem a lebre europeia, que é um animal que não tem como dar errado, é um kuei, e depois dela já aparece quem? Ela, a corsa, e a corsa também está muito bonita, achei ela bem trabalhadinha, ouso a dizer que está melhor que o Call of the Wild, mas é só assim, só comparação, né? Logo depois da corsa a gente vê o javali selvagem, que também está bem trabalhado, ele está com um grupo de javali comendo, a movimentação está legal, você vê que a orelha dele mexe certinho ali, tipo quando vem algum mosquito, ele quer espantar alguma coisa, o rabinho do bicho está balançante, está feliz que ele vai estrear em jogo novo, e na sequência do javali vem quem? Esse animal que acabou de entrar no Call of the Wild, o Ganso Bravo, passa um bando de Ganso Bravo voando, e novamente eles focam em mostrar paisagens bonitas, e depois o Ganso volta outro take para a raposa, e ainda assim não deu para ver detalhadamente, mas eles estão focando em mostrar a paisagem, dá para ver que além da raposa tem um vale, e passando o vale, mostra um mirante, dá para ver que tem um boneco lá em cima, eles dão foco bastante em mostrar a paisagem, e no final já vem falando que vai ser dia 16 de agosto, aí eles param de mostrar o jogo para anunciar o game, rapaziada, esse trailer eu gostei demais, eu vou dar destaque para o Gamo, porque o Gamo está excepcional de bonito, a Corsa está muito legal também, o Texugo não tem muito parâmetro para julgar se está bom ou não, porque eu nunca cacei ele em outro jogo, aliás, eu cacei o Texugo naquele Open Country, mas não contra, porque aquilo lá não é um jogo, porque lá é um lixo que lançaram, se gostou do vídeo já deixa aquele like, já se inscreva no canal se não for inscrito, assim que eles lançarem mais algum vídeo, ou mais algum conteúdo, eu volto para mostrar para vocês, eu espero que vocês tenham gostado do que viram, se gostaram já deixa no comentário aí, a gente se vê numa próxima, valeu, falou, abraço! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus